festas e eventos TV é um oferecimento de Estúdio A sempre com você para curtir a vida. E agora nossa capital já tem Parrilha Pantaneira, é isso mesmo? Vamos conhecer esse novo local? A inauguração do Parrilha Pantaneira, o território da carne, veio para enriquecer a gastronomia sumatogrossense. É muito especial, eu acho que eles conseguiram agregar na Parrilha um sabor argentino, a cultura da carne brasileira, então o corte da carne brasileira que é diferente da argentina e com o paladar argentino que é totalmente diferente da brasileira. A Parrilha é uma técnica de assar a carne sem espetar. Sendo assim, o sabor e maciez da carne são conservados. A gordura escorre pela canaleta, deixando a carne mais saudável. Diferente das churrasqueiras, a Parrilha não deixa escapar o gosto do carbono para as carnes. Os preparos das carnes são feitos com cuidado para que o cliente perceba a diferença. Eu controlo a brasa lá e vou regulando a temperatura ideal para a carne ficar bem crocante fora e suculenta por dentro. Ficou uma delícia e é a maneira do argentino. A gente trouxe para cá, para Campo Grande, para crescer aqui e mostrar às pessoas que é carne boa, também tem aqui agora. O cardápio do Parrilha Pantaneira Território da Carne consegue agradar todo o público. Nossa foto são carnes, mas a gente não focou só na carne, não pensamos só em quem gosta de carnes não. Nós temos o risoto, nós temos boas saladas, ou seja, a nossa cozinha é uma cozinha contemporânea, mas focada mais na parte de carnes, o argentino, por exemplo. Música Como o restaurante tem a intenção de impressionar e deixar seus clientes satisfeitos, a equipe possui uma característica que faz a diferença. Meu chefe de cozinha de São Paulo, meu parrilheiro de São Paulo, meu metra de São Paulo, alguns garçons são de São Paulo, então isso tudo faz com que a casa seja, tenha um diferencial em relação ao que o pessoal, as pessoas exigentes de Campo Grande buscam. Essas pessoas que eu trouxe de São Paulo estão superando as expectativas, são pessoas extremamente exigentes naquilo que fazem, trabalharam nas melhores casas de São Paulo, como o Rubaiá Figueira, como o Pobre Juan, como o Ávila. Então assim, a gente está realmente satisfeito. Quem aprecia uma boa carta de vinhos também irá admirar as escolhas feitas com perfeição. A gente foi buscar os melhores vinhos dos melhores países, das melhores safras do mundo e a gente está proporcionando ao Campo Grandense, ao Sul Mato Grossense, de uma maneira geral, uma carta de vinhos realmente especial. Então a gente não mediu o esforço para buscar os melhores rótulos do planeta para oferecer ao cidadão sul Mato Grossense. Mato Grossense... Mato Grossense... Primeiro quero agradecer a sua audiência e pedir que você compartilhe esse vídeo através do Face, Twitter e pelas mídias sociais. E também que você possa baixar o nosso aplicativo no seu dispositivo móvel e assistir o Festas e Eventos TV na hora e quando você quiser ver. Festas e Eventos TV. Todo mundo vê.